Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje dia 29 de novembro, terça-feira, o tema do programa é Bem-aventurados no Encontro com Jesus, que neste tempo do advento que estamos vivendo, com o acompanhamento das leituras litúrgicas, aprofundemos a nossa compreensão do mistério da encarnação, pela qual, em Jesus, contemplamos o rosto humano de Deus e o rosto divino do homem. As leituras deste tempo são bastante sugestivas no sentido de realçar a dimensão humana de Jesus, na qual se espelha, irradia e se comunica o imenso amor de Deus. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículos 21 a 24, quando os setenta e dois discípulos, enviados por Jesus em missão, retornam alegremente, contando o bom sucesso do seu desempenho. Jesus exultou de alegria e disse, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes a sós, Bem-aventurados os olhos que veem e vós que estáis vendo. Pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. De maneira sublime, Jesus proclama a acolhida dos pequeninos pelo Pai. Os pequeninos são os simples, humildes, despojados, acolhedores e comunicativos. Os sábios e entendidos são os autossuficientes peritos da lei e os que, usando seus dons, ascenderam ao poder e bem instalados em seus privilégios, não querem mudanças. Os critérios de valor, a partir da ótica do amor de Deus, são incompatíveis com os critérios do mundo de privilégios, riquezas e poder. Jesus, em união de conhecimento e amor com o Pai, é a fonte da revelação. Esta revelação é para todos aqueles que, no mundo, têm fome e sede de justiça e são solidários com os pobres, pequeninos e excluídos. Deus acolhe os pequeninos, disponíveis e acolhedores do amor que une as pessoas e fortalece a vida. A estes que são bem-aventurados, O Filho revela o Pai, dando-lhes uma sabedoria que resulta da experiência do amor. O reino é o espaço do convívio dos humildes, que conhecedores de seus limites e de sua fragilidade, solidarizam-se com os irmãos no serviço recíproco e empenham-se em resgatar e promover vida neste mundo. Que, contemplando Jesus, possamos encontrar a luz e o caminho para a vida plena. Amigo irmão, amiga irmã, o programa está chegando ao final. Espero encontrá-los no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, a vossos fiéis, viver continuamente os sacramentos pascais e celebrar adentemente os bens futuros para que, fiéis aos mistérios pelos quais renasceram, sejam levados por suas obras a uma nova vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.